A gente vai aproveitar antes então para trazer os melhores momentos, os gols e conversar aqui com o Lofredo, com o Garamboni a respeito dessa vitória do Caracas de virada 2 a 1 num gramado horroroso no Estádio Olímpico em Caracas. Isso não serviu como desculpa, especialmente pelo que a gente pôde ouvir ao final do jogo nas entrevistas, mas foi um Grêmio que pela qualidade que tem, Garamboni, dos seus jogadores, começou a se impor depois de passar pelo período de adaptação ao gramado ruim. Em um volume menor de ataque, eu achei muito parecido com o jogo do Fluminense com a Chipato no Engenhão, onde no primeiro tempo o Grêmio, assim como o Fluminense, se impôs, falou, olha, eu estou aqui, eu sou melhor, tocou a bola um pouco mais de calma e teve as oportunidades. Aí de repente parece que, eu não sei, difícil falar isso porque é um grupo de 11 jogadores, mas parece que é assim, bom, então a vitória é certa. Aí você dá uma afrouxada quase que natural, tanto é que no intervalo você vê muita confiança na voz do Elano e do Zé Roberto. Não, eles fizeram esse gol no final, mas ok, a gente está encaixando o jogo, vamos voltar para a vitória. E não aconteceu, o Caracas não é organizado, é meio correria, mas na correria e acho que na falha da defesa do Grêmio no segundo gol, que não esperava que o Camisa 7 fosse a ponta cruzar, ficou esperando e aí o Farid fez o gol. Você vê que antes do segundo gol o Grêmio teve oportunidades, finalização, contra-ataque até, e não conseguiu fazer o seu gol. Ou seja, até tomar o segundo gol o Grêmio teve mais volume, depois parece que desanimou com o segundo gol. E o Garamboletor começou a chegar à conclusão que Caracas tem altitude e a gente não sabe. Porque no segundo tempo, tanto o Fluminense quanto o Grêmio deram uma queda de produção que a gente costuma ver muito em jogos de altitude, na parte física e também na disposição para buscar o resultado. Me parece que o Grêmio sentiu muito o segundo gol e não teve forças. As substituições também não deram resultado, até porque o Vanderlei Luxemburgo colocou o William José para trabalhar ali com o Barcos, mas não adianta você ter dois homens de área para brigar ali dentro da área se a bola não chegar na área. Você tem que fazer essa bola chegar ali na frente. Estava difícil colocar a bola no chão por conta do gramado. Os próprios jogadores falaram isso para o Vanderlei Luxemburgo, mas são circunstâncias que você tem que enfrentar numa Libertadores. É difícil pegar um gramado bom na Libertadores. Eu fiz várias simulações em casa lá ontem à noite, a não ser que algum amigo matemático me desminta, mas assim, o Fluminense vencendo uma... Sim, na verdade, o jogo Grêmio-Fluminense, para o Fluminense, ele é pouco relevante. Ele pode ajudar, evidentemente, a classificação e pode ajudar na pontuação para depois, na próxima fase, o Fluminense ter mais pontuação e conseguir um adversário melhor. E para evitar que o Fluminense tenha necessidade de vencer o Caracas, até podendo empatar na última rodada, numa eventual combinação de resultados. Mas se o Fluminense ganhar do Caracas no Engenhão, o Fluminense entra matematicamente e... E tem uma combinação louca aí que o Fluminense até empatando com o Caracas passaria. Só que o problema é o seguinte, ficar nisso, ah, então ótimo, então vamos para o Sul, tranquilo. Mas uma coisa que eu, na minha, meu bululô de simulação, foi o seguinte, se o Caracas vence o Ashpato, o maior problema do Fluminense é pegar o Caracas aqui, com o Caracas podendo se classificar. E aí começa a virar aquele drama, guerreiro, guerreiro, e 43, todo mundo correndo, que às vezes tem final feliz, às vezes não tem. E para o Grêmio, o Grêmio tem que ganhar do Fluminense. Se o Grêmio empatar, qualquer outro resultado de Caracas e o Ashpato pode colocar o Grêmio numa situação bastante difícil para a última rodada, porque aconteceria exatamente isso que o Garamboni falou em relação ao Fluminense. O Ashpato pode chegar na última rodada com uma boa condição de classificação, o jogo no Chile, e aí o Grêmio correria risco. O detalhe com relação ao jogo específico de ontem, vocês imaginam que o Grêmio subestibou, de certa forma, quando viu que tinha uma vantagem importante pela maneira como conduziu o jogo e dominava as ações, vocês, de repente, avaliam também como uma espécie até de soberba do Grêmio a questão de voltar com outra postura? Eu acho que é uma coisa, não é só do Grêmio, eu estou observando nessa Libertadores, assim, a gente começou a Libertadores dizendo, poxa, essa Libertadores é maravilhosa, porque o Brasil está tão bem, a Argentina está um pouco rateando, não tem outros times que podem fazer força, então a gente já achou que já teria tido classificado brasileiro nessa altura do campeonato, quase todos, porque tem grupos com dois brasileiros que terminariam em primeiro e tal. Eu acho que foi quase que um inconsciente coletivo de torcida, imprensa e clubes, de que essa Libertadores, até as quartas, a gente já está garantido, basta começar. E não foi. Eu acho que tanto o Santo André e o Paulista venezuelano, como o Lofredo falou bem, eles continuam sendo inferiores. Agora, o que precisa é um... é difícil falar em Gana, não é isso. É uma liga maior, tipo assim, uma concentração de 90 minutos e afinar aquela bola que o Vargas enfiou para o Barcos, assim, poxa, era um contra-ataque muito, muito, muito bom de se fazer. Tudo bem, tem o gramado? Tem. Mas como você falou já, os jogadores não falaram que foi o gramado. Os jogadores ficaram decepcionados e tal. Agora, fazendo o lado otimista, continuam achando que os dois se classificam. Continuam mesmo, o Fluminense e Grêmio têm condições. Mas ficou uma coisa um pouco mais dramática no sentido da palavra. Eu acho que tem um problema que não é do Grêmio, não é da competição, é do futebol brasileiro em geral. Há uma acomodação enquanto o resultado favorece. Fez um a zero, agora nós vamos esperar o adversário, vamos ver o que vai acontecer, deixa o adversário se expor, vamos ficar aqui tocando a bola, vamos ficar um pouco atrás, quem sabe, num contra-ataque, fazemos o segundo, nenhum time sai para matar. Já está um a zero, agora vamos com tudo e vamos acabar com esse jogo aqui, com 30 minutos, com 40 minutos, segundo tempo, vamos deixar uma dificuldade muito grande para o adversário. E muitas vezes existe essa condição. A gente está vendo muito no futebol brasileiro uma acomodação com o resultado favorável.